Boa noite galera do canal, você que chegou agora se inscreva-se no canal, também tem o link do grupo nos comentários, deixe seu gostei, valeu vamos lá homens ser passar por integrantes do comando vermelho para estorque moradores em Piripiri Piauí num ou mais criminosos, se passam por membros da organização criminosa comando vermelho para exigir dinheiro de comerciais. do município de Piripiri, por meio de mensagens em tom de ameaça e extorsão. Somente em um dia, cinco pessoas foram vítimas desse novo golpe em Piripiri. As polícias civil e militar têm recebido várias denúncias. A polícia orienta que a população que passar por essa situação denuncie o caso à polícia. O falso membro do CV manda mensagem de áudio, afirmando que soube que a pessoa denunciou o tráfico de drogas e que, para não matá-la, tem que efetuar o pagamento de um valor. Vamos pra próxima notícias em João Pessoa, Paraíba no bairro Bela Vista e no Cristo briga de facções nova ou caída versus Estados Unidos. Veja o vídeo. Mesura, mano. Tá meio em sangue, ó. Vou lá em cima da casa, meu filho. Tá meio em sangue, mano. Tá meio em sangue, mano. Vou lá em cima da casa, meu filho. Tá meio em sangue, mano. Tá meio em sangue, mano. Irmãos de Piripiri acusaram você de estar denunciando o tráfico de drogas da região e atrasando o lado da nossa família. Não tô aqui pra escutar apenas a versão daqueles que estão lhe apontando, mas também a sua versão dos fatos. Então seja claro e transparente, ok, irmã? Por terem seu...